Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração Eu abro meu coração, só quero, só quero ver você 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 Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? É Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? É Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Hoje eu fiz um fufu rir de duas músicas Que eu gosto muito Espero que vocês também tenham gostado Se vocês gostarem, já vão deixando seu like Compartilhem e se inscrevam no canal Um beijão, tchau!